O prefeito Wagner Panissoli da Estância Turística Ouro Prito do Oeste em uma live na rede social Facebook no último sábado garantiu que vai suspender as testagens em massa de Covid-19 realizadas pelos testes rápidos onde, segundo ele, foi detectado uma grande quantidade de exames falsos positivos alarmando a população ouro-pretense Iniciamos essa semana, uns dois dias atrás, os testes rápidos que nós recebemos do Estado que foi distribuído para todos os municípios de Rondônia e nós pegamos uma quantidade de 400 e poucos testes e começamos a executar esse plano claro que a gente tem tentado sempre trabalhar na prevenção e achamos que isso seria viável para a nossa instância turística para que a gente pudesse estar detectando pessoas que já contraíam o vírus principalmente no quadro da saúde do nosso município que está sempre à frente e a gente preocupado para que a saúde não entrasse em colapso mas infelizmente essa semana, com esses testes, acabamos tendo uma surpresa e como eu estou sempre observando, sempre ligado no que está acontecendo no mundo e no nosso país eu achei um pouco incoerente essa quantidade de pessoas que está dando positivo aqui na nossa instância turística então eu fui para campo, eu fui para onde está fazendo os testes fui para perto dos médicos para ter conhecimento, saber investigar a veracidade desses testes rápidos então, na minha primeira pesquisa eu já consegui identificar algo errado eu não concordei e com o teste rápido que uma moça fez sem sentir sintomas e deu positivo pedi para que ela repetisse em outro local ela repetiu, deu negativo então eu já comecei a observar que a minha suspeita estava certa de acordo com o que foi publicado pela Secretaria Estadual de Saúde de quarta até sexta-feira houve um aumento de 41 casos no município desses, boa parte são negativos porém, testaram positivo através dos testes rápidos fornecidos pelo governo estadual então fui, chamei uma doutora que está à frente do Covid pedi para que ela pudesse fazer um teste rápido nas pessoas e depois repeti esse teste e assim ela fez na parte da manhã ela fez cinco pessoas deu positivo no mesmo local quando foi à tarde ela repetiu os testes dessas mesmas pessoas e essas mesmas que tinham dado positivo deram negativo então ela já colocou essas pessoas para trabalhar então eu já fui observando que algo está errado com esses testes rápidos eles não têm uma precisão ele está dando falsos positivos e com isso colocando os funcionários que estão aí no combate a esse Covid de quarentena e fui atrás ainda mandei fazer o suave esse infelizmente vai demorar aí uns quatro, cinco dias para chegar mas estamos esperando ele para chegar para a gente definitivamente ter certeza daquilo que eu já penso a preocupação do prefeito partiu quando dezenas de servidores da linha de frente da saúde foram afastados por testarem positivo sua desconfiança na eficácia dos testes concretizou quando alguns servidores repetiram os exames em laboratórios do setor privado e testaram negativo para o coronavírus o Paulo e o Kennedy fez aqui também o teste deu positivo e eu convidei eles para fazer aqui no particular nós viemos cedo aqui para fazer o Kennedy fez ontem à tarde mesmo o Paulo fez aqui comigo no particular ontem deu positivo e hoje deu negativo então algo está errado com esses testes rápidos algo não está batendo a matemática não está fechando e está trazendo pano para a sociedade então vejo hoje que esses testes rápidos que estão fazendo essa crescente no nosso município e creio também que no estado de Rondônia então nós fizemos todos os tipos de testes para a gente ter essa consciência de estar passando para a população então de imediato eu já tenho em torno de 10 a 12 pessoas que deram positivos falsos positivos e agora deram negativo o prefeito ainda afirmou que a partir desta segunda-feira todos os servidores que foram testados positivos farão novos exames em locais de testes confiáveis ainda informou a população que chegarão novos testes e quem quiser fazer os testes gratuitos poderão realizá-los mas que ele não garante a eficácia nos resultados e pediu para que todos continuem com isolamento social como prevenção eu vou mandar suspender todos os testes rápidos que tem ainda no município e o que vier no município e vou pedir para a população que continue o isolamento vertical que é o isolamento das pessoas de risco que a prefeitura fez isso com quase todos os funcionários somente aqueles que não queria ficar em casa assim não ter um termo de responsabilidade que quer trabalhar mas aqueles que quer ficar em casa vão ficar já estão em casa deus no primeiro dia e peço assim para a população também fazer manter o cuidado eu não estou aqui falando para vocês porque está dando falso negativo e essa crescente toda que nós devemos abrir a guarda nós devemos se manter esse isolamento mas eu creio a demanda que está grande das pessoas procurando para fazer esse teste rápido então muitas pessoas que fizeram devem estar na mesma situação que está os nossos funcionários públicos e aí